Vamos fazer essa aqui de olho, Lilique, então eu vou deixar você. O Brasil é o país do mundo, o Brasil é o país do mundo, o Brasil é o país do mundo, o Brasil é o país, em todo e qualquer situação, eu não quero um mundo pra virar. Brasil 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 Cambre, cambre, cambre Eee! Nosso vídeo ficou legal Vamos ver? Vamos ver